Pessoal de Cambé e região, você sabe que a maior loja de panela do Paraná está aqui em Cambé? Então, a parada da panela é essa loja. Vem conhecer, segue aqui algumas imagens nossas. Vem conhecer, faça, 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 Rosinha, todo mundo apaixonado Na barraca da Rosinha Tem muito negro embiritado com a minha sanfoninha Já ganhei o meu dinheiro, importante é o amor Encontrei o meu primeiro e pra dançar forró de dois A gente tem o tempo inteiro e cada um pega o seu par Não deixe pra depois, entra aqui nessa latada pra dançar forró de dois Cada um pega o seu par, não deixe pra depois Entra aqui nessa latada pra dançar forró de dois